E aí pessoal, tudo bem? Um feliz 2018 para todo mundo, e esse é o primeiro tutorial que eu vou fazer em 2018. E a gente vai falar, já de início do ano, sobre o Octane Render. Ele é o xodó agora do momento, porque ele usa o GPU e ele tem resultados muito bons no seu render. Então para você adquirir o Octane Render, você pode vir aqui na página da otoy.com para comprar. E o preço dele, com o Single License, ele custa 399 dólares, vai dar mais ou menos uns 1.400 reais. Só que isso pesa um pouco para a realidade brasileira, né? Então você vem aqui no botão, esse aqui é no botão Purchase, então no Subscriptions aqui, você vem para cá, e eu não sei por que aquilo ali está ali, você tem a versão de aluguel, que você vai pagar 20 dólares por mês. Isso aqui está bem mais dentro da nossa realidade, e ele é uma excelente opção para quem quer usar o Octane. Uma coisa que você tem que ter em mente para você usar o Octane, é que você precisa ter uma placa NVIDIA, e nem todas funcionam, tá? Só as placas que tem a tecnologia CUDA é que vão funcionar, da NVIDIA, da GeForce NVIDIA, que vai funcionar. E tem que ter pelo menos uma CUDA na versão 7.5 ou superior para você poder usar o Octane, senão ele não vai funcionar, mesmo que você tenha uma placa que tenha CUDA cores para funcionar, ok? Então aqui dentro do nosso Cinema 4D, eu criei uma cena bem simples, eu criei 3 esferas e um plane. Só isso, nada mais, tá? 3 esferas normais. E para a gente ativar o Octane Render, você vem no seu Render Settings, vem aqui nas abas de Renderer, e escolhe Octane Render, ok? As opções aqui de resolução são as mesmas, você pode mudar como você quiser. E aqui no meu Live Viewer, para você conseguir fazer com que apareça a tela de trabalho dele, você vem aqui no Octane, e usa o Octane Live Viewer Window. Assim que você clica nele, você abre essa janelinha, e aqui, esse símbolo da Altoy, quando você clica nele, ele já mostra para você em tempo real os objetos na tela. Então tudo o que você fizer aqui, vai acontecer aqui. A primeira coisa que você tem que notar, aqui no Render Settings aqui do nosso Octane, ó, essa aqui é a versão que eu tenho, se você clicar aqui nesse quadradinho aqui, ó, você vai notar que o tamanho disso aqui vai mudar. Tudo o que eu fizer aqui, vai mudar lá em tempo real, ok? Então é o seguinte, se eu quiser manter a resolução do que eu vejo aqui, ó, como se fosse a resolução real, que é essa aqui, 1280x720, eu tenho que clicar nesse cadeadinho aqui, ó. Você pode ver que agora vai ficar do mesmo tamanho, esse com esse. Só que como a minha janela aqui é menor, eu só consigo ver o que aparece nela por causa do tamanho. Mas isso aqui é para eu ver em tempo real e em tamanho real. E se eu clico aqui, ó, ela vai só tentar deixar a tela no tamanho proporcional total. Então esse cadeadinho é para você ver exatamente do tamanho que vai ser seu render, ok? Aqui, esse botão é o Restart New Render, para você reiniciar o render de novo, do zero. Você pode dar um pause no render, porque ele acontece em tempo real. Ele acontece em tempo real de acordo com a quantidade de amostras que você tem de samples. E essas samples nós vamos ver aqui, ó, no Render Settings, nessa engrenagenzinha aqui, ó. Aqui nós temos 16 mil, e enquanto esse valor aqui não chegar a 16 mil, ele não vai parar de renderizar. Então, a primeira coisa que você tem que saber, isso aqui é praticamente desnecessário em 99,9% dos casos. Eu vou colocar aqui um valor bem baixo, só para a gente poder começar a trabalhar. Eu vou colocar aqui 128. Você pode trabalhar até com menos que isso. Pode ver, ó, aqui o que aconteceu. Agora o meu render terminou. Ó, eu vou reiniciar o render aqui, ó. Ó. Acabou, renderizou. Entendeu? E eu posso colocar menos ainda, porque na verdade, para mim, a cena simples aqui, ó, eu não preciso de 128. Mas eu coloquei só para a gente ter uma ideia de como é que é. Eu vou colocar 8 aqui, ó. Ó. O que vai acontecer? Ó, re-render. Pronto, acabou. Já está pronta a cena aqui, ó. Só que você pode notar que quando eu tenho poucas amostras, eu fico com esse problema de serrilhado. Deixa eu aqui, ó, clicar. Ó, você vai ver isso aqui, esses grânulos aqui, ó. Então, como é que você sabe quando o seu render vai ficar bom nesse tipo de serrilhado aqui, ó, nesse tempo desses granulados aqui, ó. Você vai aumentar o número de samples. Eu vou colocar aqui agora 32. Vamos ver. Re-render aqui, ó. Ó, 32. Ficou quase bom. Tá? Então, vamos pegar aqui 64. Re-render. Ó, 64. Ficou bom. Já está satisfatório. Então, eu vou colocar 128 aqui nesse caso porque é uma cena simples. Tá? Mas, normalmente, o que eu uso aqui, ó, para trabalho é entre mil e dois mil. Tá? 16 mil, como vem por default. Raro. Ó, você pode ver que já resolveu. Só que eu quero que vocês notem uma coisa já importante aqui, ó, desde já. Eu vou aproximar aqui, ó. Vocês podem ver que as minhas esferas estão sem o render perfect marcado aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, que eu consigo ver aonde fica a poligonação das minhas esferas. Se nas minhas três esferas eu clico em render perfect aqui, ó, tá? Mesmo assim, o octane não lê essa informação. Então, nos objetos paramétricos que você tem no render perfect, não vai funcionar no octane. Você vai ter que fazer manualmente o aumento dos segmentos aqui, ó. Vou botar o 80. Daí você vai ver que aqui, ó, vai arredondar mais as minhas esferas. Ó, pode ver, ó. Agora elas estão arredondinhas. Isso porque o render perfect não funciona no octane. Pelo menos até a versão, essa versão aqui que eu estou usando, não está funcionando. Tá? Continuando então, deixa eu mostrar aqui alguns detalhes importantes. Você pode arrumar as suas configurações aqui, nessa tela. Deixa eu só montar ela de tamanho. Ela não estava clicada, por isso. Você pode configurar aqui ou pode configurar aqui também. Já vi algumas informações aí dizendo o contrário, mas não. Na verdade, você pode arrumar aqui também, ó. Aqui no render settings, octane. Aqui, ó. Override kernel settings. Tá? Esse aqui é o kernel, ó. Tá? É o que você consegue clicando aqui nessa engranagenzinha. E quando eu clico aqui, ó, em enable, eu consigo as mesmas opções. Você pode ver que são as mesmas. Que vão aparecer aqui, ó. Aqui, só, ó, patch tracing. Aqui eu estou com direct light. Se eu colocar aqui, é, patch tracing, vai aparecer também as mesmas opções aqui, ó. Só que, daí o que que acontece? Se eu escrevo aqui, se eu clico aqui em enable, o que eu colocar aqui vai sobrescrever o que tem aqui. Então, vai valer o que tem aqui. Tá? Então, se eu quiser, por uma maneira mais prática, pra trabalhar em tempo real, eu só deixo isso aqui desativado e trabalho aqui. Quando eu clico nessa engranagenzinha, porque eu posso arrumar isso aqui em tempo real. Ou eu clico aqui e arrumo tudo aqui, daí eu não preciso dessa. Tá? Tudo que eu fizer aqui vai sobrescrever aquela, essa chave de opções aqui, ó. São as mesmas coisas, mas daí você pode fazer direto no render settings aqui como quiser. Pode fazer isso aqui com uma versão final, se você quiser. Né? Mas, não há necessidade. Então, eu prefiro usar essa daqui. Que é bem mais prática. Tá? Porque você faz a mesma coisa. Então, você só aqui. Não esqueça. Se você for usar essa aqui, essa aqui tem que estar desativada. Porque se não, essa aqui é que vai valer. Tá? Então, você clica fora aqui, deixa isso aqui desativado. E trabalha com essa. Então, vamos para alguns parâmetros aqui. Antes de eu falar sobre isso aqui, eu tenho que falar sobre os materiais aqui. Então, vamos lá. No octane, nós temos três tipos de materiais. E nós podemos trabalhar com eles de várias formas. Então, vamos lá. Primeira coisa. Create, shader, octane e octane material. Nós temos três tipos de materiais aqui, ó. Que você pode ver. Espera aí. Eu quero dizer três tipos de materiais de trabalho e três tipos de materiais distintos. Esse octane material tem três tipos de material dentro dele. Aí temos também o octane mix material e o octane portal material. O octane mix material é um material onde você pode misturar dois materiais feitos desses aqui. E o octane portal material é nada mais que o material de suporte para iluminação. Ok? Então, você pode clicar aqui, ó. E vai criar um material. Aí você entra aqui e temos essas opções. Os três tipos de material que eu quis dizer, que no Material Type tem, são esses. Diffuse, Glossy e Specular. Eu já vou falar sobre eles. O Diffuse, ele é um material rugoso, sem brilho. O Glossy é um material que tem reflexos. Aqui, ó. Você pode ver o reflexo nele. E o Specular é o vidro. Ok? Então, Diffuse é um material colorido, sem brilho. Glossy é um material colorido, sem... Com brilho, com reflexos. E o Specular é vidro. Só isso. Nada mais. Então, outra forma de você criar um material. Você pode vir aqui em Objects. E... Perdão. Materials. E escolher aqui, ó. Tem o material difuso. Material... É... Com... Glossy, né? Eu vou criar um Glossy dessa vez. Que é o outro material aqui. E também posso criar um outro tipo de material aqui, que é o Specular, né? Ou o Mixed Material e o Octane Portal Material também. Então, uma terceira forma de criar material é você clicar no próprio objeto aqui, ó. Com o botão direito do mouse. E usar aqui, Create Material. E aí, dessa vez, eu vou pegar um Specular Material. Ok? Então, aqui, ó. Esse aqui é o meu Diffuse. Vou renomear aqui embaixo. Diffuse. Esse aqui é o Glossy. Só tirar aqui, porque ele tá escrito Glossy. Esse aqui é o Specular. Só tirar aqui, porque ele já tá escrito Specular ali. Pronto. Então, vamos colocar cada um deles no seu respectivo material, olha. Esse nesse. Aqui eu já tava com o Specular, porque ele tava trabalhando, né? Vou colocar no de cima, então, aqui. E vamos colocar o Glossy no do meio aqui, ó. Você pode colocar tanto aqui, quanto aqui. Nele. Ok? Tanto faz. Ele aceita tanto aqui, quanto aqui. Agora, deixa eu criar mais duas esferas. Deixa eu criar aqui uma outra esfera. Essa daqui. E essa daqui. E dessas duas esferas novas, eu vou tirar o material aqui. Porque assim, ó. Você também pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu só soltar aqui, daí ele vai se adaptar. Fica mais fácil de eu trabalhar. Aqui eu tenho um, esse aqui do meio, é o Glossy Material, eu acho. Isso, é o Glossy. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, e aqui eu tenho o Copy Material. Ó. Ctrl mais LNB. Então, eu vou segurar o Ctrl no meu teclado, e o Left Mouse Button, é o botão direito do mouse. Pronto. Agora, eu vou nesse aqui, que não tem material, eu vou clicar com o botão direito do mouse, eu vou colocar Paste Material, que é o Ctrl e o Right. Ó. Pronto. Eu copiei o material desse, e coloquei nesse. Fiz isso aí. Entendeu? É tão simples. É muito fácil de trabalhar. Se você quiser copiar o material com o outro aqui, ó. Esse aqui é o Specular, ó. Ó. Ctrl e o Left, pra eu copiar. E daí, nesse aqui, Ctrl e o Right, o botão aqui, ó. Pra eu selecionar aqui, ó. Direto aqui, ó. Pra clicar e colocar o material nele também. Entendeu? É muito fácil de você trabalhar com o material e o outro. Aqui você não vai ver o que acontece, aqui você vai ver o que acontece. Tá? Então, aqui você não vai enxergar todos os materiais propriamente descolocados, porque eles vão aparecer dessa forma aqui, ó. Tá? Então, vamos continuar. Pra não complicar nossa vida aqui, eu só vou deixar esses dois materiais aqui, esses três materiais aqui, tá? Que são os materiais básicos, pra gente poder entender o que fazer. Então, cada material tem várias propriedades, tá? Você tem que entender que, quando eu uso o Diffuse, eu tenho essas opções. E eles compartilham os mesmos canais, alguns mesmos canais, mas tem materiais que tem canais próprios pra outro tipo de material que você tá usando. O Diffuse tem esses aqui. E só o Diffuse tem o Emission. O Emission, vocês vão adorar esse canal aqui, porque esse aqui é o canal que cria o efeito de luz, de emissão de luz. Ele cria um material luminoso. Então, no Emission, você vai ter que escolher aqui, ó. Black Body Emission e Texture Emission. O Black Body Emission nada mais é do que o Luminance, que a gente tinha, os dois, na verdade. É o canal Luminance que a gente usa no material convencional. Então, quando eu clico em Black Body Emission, vai aparecer isso aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui e temos as opções. Aqui nós temos a força, a temperatura e... Olha aqui, ó. Agora eu já tenho o material luminoso acontecendo ali, ó. Que é isso aqui, né? O mais legal disso aqui é que você ativou, ele já tá funcionando. Tá? E assim, ó. A temperatura. 6.500 é a temperatura do material incandescente, como se fosse uma lâmpada mesmo, literalmente. Então, você já pode modificar a cor dele aqui, ó. 6.500 seria o neutro, tá? Se eu elevar esse número aqui, ó, eu vou ter uma luz mais azulada. E se eu baixar de 6.500 aqui, ó, ele vai passar pra tons avermelhados. Então, assim, já teve lá no nosso grupo de estudos alguém que fez... Eu não me lembro quem foi, mas fez um trabalho muito bonito lá com uma espécie de laser. Acredito ele que eu que ele tenha feito dessa forma. Simplesmente colocou um material e já ativou ele dessa forma aqui, ó. Pra ele ficar desse jeito aqui, tá? Com essa luminância aqui, desse jeito. É só mesmo vir aqui no canal Emission e ativar o Black Body Emission. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar isso aqui com Clear. E vou colocar um Texture Emission. Clicando nela, a única diferença que você vai ver aqui, ó, é que aqui não tem a temperatura. E a temperatura, nada mais. Aqui você vai ter que escolher a cor que você quer da emissão. O Power aqui é igual também, ó. É só pra diminuir a quantidade de iluminância. E você pode abusar. Pode colocar o valor que você quiser. Vai até... Quanto que é isso aqui? Um milhão. Tá? Mas desnecessário, né? Bem desnecessário. Sem... Na verdade, assim, 400 aqui já é um valor muito grande aqui, muito alto. Então, eu vou retornar aqui, ó. Clicando no Emission, vou voltar aqui pro nosso Black Body Emission pra gente continuar falando alguma coisa daqui. Tá? O Power aqui é o mesmo. Igual. Ó, Surface Brightness. O que que ele faz? Ó, eu vou afastar. Tá desse jeito, né? Daquele tamanho. Então, eu vou pegar essa esfera aqui, ó. Eu vou aumentá-la de tamanho aqui, ó. E vou colocar ela no chão. Ó, você pode ver que dá a impressão... Dá a impressão não, acontece mesmo. É... Que diminuiu a força de luminosidade. Porque eu aumentei de tamanho o meu objeto. Tá? Isso porque o meu Surface Brightness está desligado. Então, aqui, ó. O que que vai acontecer agora? Eu vou diminuir de tamanho esse objeto aqui, ó. Ó, ó. E a medida que eu diminuo ele de tamanho e coloco ele no chão, ó, dá a impressão de que aumenta a força do brilho dele. Certo? Então, agora, olha só o que que acontece quando eu clico em Surface Brightness. Ó. Cliquei. Ativei. Agora, eu vou aumentar de tamanho aqui, ó. Tá? E vou colocar ele no chão de novo. O que que acontece? O meu brilho não muda de acordo com o tamanho. E é isso que o Surface Brightness faz. Ele mantém o brilho igual, idêntico, proporcional, mesmo que você aumente de tamanho o seu objeto. Ou diminua de tamanho. Tá? Então, aqui, ó. Se eu diminuir ele de tamanho agora, ó. E colocar ele no chão de novo, ele vai ter, vai continuar com o mesmo brilho que tá aqui, ó. Ao passo que, se eu tirar isso aqui, ó. Ele vai ficar com brilho proporcional. E, caso eu aumente ele de tamanho de novo, ele vai perder brilho por causa do tamanho. Então, vamos aumentar de tamanho. Ó. Pode ver, ó. Ele fica até mais, menos brilhante aqui, ó. Isso é por causa do tamanho. Isso é o que o Surface Brightness faz. Se eu devolver, ele volta a cor, a quantidade de força que ele tem original, de acordo com o tamanho dele. Tá? Então, Surface Brightness, resumindo, vai manter o brilho, mesmo você aumentando de tamanho ou diminuindo de tamanho o seu objeto. Tá? Nada mais que isso. Ó. Então, agora, pra não dar confusão aqui, eu vou deletar essa esfera 2 aqui. E vou fazer uma cópia dessa aqui. Vou deixar ela aqui do lado. E vou colocar o meu material difuso nela aqui, ó. Tá? Pra ficar proporcional ao tamanho e a gente continuar trabalhando. Double-sided é quando você usa um material, por exemplo, um plane. E se você colocar esse material no plane, ele vai ficar refletindo só de um lado. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui, pra você ver. Aqui. XZ. Aqui. Deixa eu só... Até você se acostumar com a aba aqui, eu já tenho um jeito prático de trabalhar. Mas, ó. Vamos colocar isso aqui de lado, assim, ó. E vou colocar esse mesmo material no meu plane aqui, ó. Aqui. Vou colocar no plane. Ó. De um lado. De outro. Ó. Desse lado você não tá vendo a iluminação. Tá? Deixa eu tirar ele daqui de perto dos outros materiais. Desse lado você não tá vendo a iluminação. E desse lado está, ó. Ok? Então, se você clica aqui em Double-sided, a parte de trás também vai iluminar. Pode ver que já apareceu a iluminação lá. Ok? Só isso. É pra iluminar dos dois lados. Deixa eu... Deletar o nosso plane aqui. Deixa eu colocar isso aqui tudo de frente de novo. Pronto. E vamos continuar. Normalize é um parâmetro um pouquinho complicado de explicar. Ele vai pegar os picos de luz, os pontos mais altos de luz. E fazer uma média dos pontos mais altos. Digamos que eu tenha aqui pontos de iluminação que estejam lá entre 90% e 100%. Ele vai pegar todos eles que tem entre 90% e 100%. E colocar todos em 100%. É um pouquinho complicado de explicar isso aqui na teoria. Mas se eu marcar isso aqui, você vai ver um pouquinho mais de intensidade de luz. Isso aqui é mais conhecido no áudio. Se você tem um pouquinho de experiência com o áudio, você vai entender o que eu tô falando. É difícil de explicar, mas é isso que ele faz. Ele vai dar uma potencializada na luz, esse normalize. Aqui, tá? Então, se eu não fui claro, é bom que vocês pesquisem pra conseguir entender. Eu consigo entender, mas eu acho que eu não consigo transmitir a ideia de como é que ele funciona. Além dos detalhes aqui de mudança de cor aqui, que eu posso ter na temperatura. Normalize vai fazer com que se mantenham os picos de luz pra que você consiga trabalhar com a temperatura. Ok? Se eu tiro o normalize, eu vou perder esses picos de luz. Então, mantendo ele, você vai poder trabalhar com a temperatura da mais alta à mais baixa. O sampling rate é um dos parâmetros mais importantes, que você vai determinar a quantidade de granulação. Mas isso aqui só vai acontecer quando a gente estiver usando um método diferente de iluminação. Isso aqui eu vou falar mais pra frente também, provavelmente em outros tutoriais. Porque agora eu só tô falando dos canais aqui. Ok? O mais importante era o emission, né? Que eu queria que vocês vissem aqui. Então, deixa eu só aqui no caso do emission, eu vou tirar esse blackbody aqui, vou deixar um clear. Só vou trabalhar com o material difuso por enquanto pra vocês notarem alguns detalhes. O medium é pra você trabalhar com o subsurface scattering. O common aqui, ó, esse matte é muito importante, porque você vai precisar dele pra você criar fundos infinitos. Também vou explicar em outros tutoriais. Se der tempo, eu falo até nesse aqui mesmo. O editor vai ter as coisas comuns, que você vai poder aumentar a resolução da sua textura pra você poder ver ele em tempo real. Porque você vai poder trabalhar com imagens HDR. Transmission. Transmission é... Deixa eu colocar uma cor aqui no meu difuso. Vamos botar aqui uma cor qualquer nele. E pra que ele apareça ali. E aqui no meu emission, meu transmission, perdão, se eu colocar uma cor cian aqui, por exemplo, você vai ver que ele só pega dos lados aqui. Por quê? Onde você tem uma luz direta, o transmission, que seria o céu, né, no caso, o transmission vai mostrar a cor principal, que é a cor do diffuse. Onde a luz está indireta, ou seja, não tem iluminação direta acontecendo aqui, ó, vai ter o transmission fazendo o seu efeito. Isso aqui é como se fosse um fake do subsurface scattering. Então, deixa eu dar um exemplo aqui pra você entender. Eu vou criar aqui, num dos meus materiais, um céu. Aqui em Objeto, vou colocar um Octane Daylight. Automaticamente eu tenho a luz do dia aqui, ó. E nessa luz do dia, deixa eu só fechar isso aqui. Aqui eu tenho o meu Octane Daylight. Vou levantar ele um pouquinho, só pra você ver o que está acontecendo. E a iluminação dele se dá pra direção daquele ponto lá, ó. Aí eu vou virar ele pra cá um pouquinho. Aqui. E isso aqui, ó, se comporta igual a luz do dia. Se eu mudar pra cá, eu vou ter esse tipo de iluminação, ó. Ok? Então, o que eu quero dizer, ó. Deixa eu só diminuir a intensidade dele aqui, o Daylight. Na tag dele, a força dele está em 1. Vamos diminuir aqui, ó. Pronto. E assim você vai conseguir entender o parâmetro transmission. Transmission é assim, ó. A luz direta vai mostrar a cor principal do diffuse. Tá? E o transmission vai ser do outro lado. Onde a luz direta não pega, ele vai ter esse reflexo aqui embaixo. Tem sua utilidade. Ok? Ó, esse aqui é o material Glossy. Esse aqui é o material Speckler. Ok? Você pode ver aqui, ó. Esses grânulos aqui, ó, todos. Isso aqui é por causa da quantidade de... De amostras que nós temos aqui, ó. Vamos colocar aqui mil. Só pra ver se tem alguma melhora aqui. Ó. Tá considerando. Esses spots de light, de luz aqui, ó. Você vai ter que remover de uma outra forma que eu vou explicar em outro tutorial, tá? Mas a partir do momento que você colocar uma câmera, por exemplo, você pode tirar isso aqui nos Hot Pixels. Eu vou mostrar isso aqui agora. Vai diminuir um pouquinho aqui só pra você entender. Então vamos criar aqui, ó. Object Octane Camera. É uma câmera comum que tem a tag do Octane. Vamos marcar ela aqui, tá? E aqui, ó. Nas opções do tag aqui, nós temos Hot Pixel Remove. A gente aqui, ó. Ativa as opções da câmera. Ok? E aqui, ó. Pode ver lá que some todos os pontos aqui, ó. Tá? Ó. Deixar em zero. Some quase tudo. Aí, é claro, eu tenho que melhorar os parâmetros. Outros parâmetros também pra remover. Totalmente. Mas isso aqui, ó. Aquelas manchinhas chatas lá. É no Hot Pixel Removal aqui, ó. Se eu deixar ele normal no 1, elas voltam pra cá. Posso até deixar a minha câmera aqui por enquanto. Só uma coisa muito importante que eu tenho que falar. É que quando você usa a câmera, você vai ter que usar a câmera pra conseguir alguns detalhes. É uma coisa chamada Linear Workflow. Isso aí já foi falado várias vezes em relação a vários tutoriais. O que é o Linear Workflow? É como você enxerga as cores e como os softwares que você trabalha enxergam as cores. Uma coisa que pouca gente sabe. Que a grande maioria dos monitores vem com a configuração do gama em 2.2. E aqui eu tô trabalhando com ele em 1. Aqui no meu response eu tenho vários filtros. E um dos filtros que eu tenho aqui no Octane é o Linear. Que é justamente pra trabalhar com o Linear Workflow. Então olha o que acontece quando eu clico em Linear. Fica tudo escuro. E por que isso? Porque o meu gama tá em 1.0. Se eu coloco ele 2.2, que é o padrão gama, ele vai voltar ao normal. Isso aqui é o padrão que eu devo trabalhar quando eu quero mudar a minha cena pra um outro software pra fazer uma pós. Isso aqui é o padrão que você deve sempre deixar pra todos os softwares. Pro After Effects você deve deixar o gama em 2.2, pro Photoshop em 2.2. E o seu monitor, a sua tela de vídeo, deve estar com o gama em 2.2 também. Pra você ver em todos os softwares que você trabalhar um padrão de cor. Porque tem gente que fala assim, nossa eu abri o meu, tava com umas cores aqui no Cinema 4D, quando eu levei lá pro Photoshop tava com outras cores completamente diferentes. É por causa disso. Do Linear Workflow. Workflow é um padrão de trabalho que você tem. E você deve padronizar isso aqui em todos os softwares pra você não ter diferença de cores. E claro, tirando os Hot Pixels aqui, já remove quase toda a granulação ali. Posso aumentar aqui também. Voltando pros materiais então. Já tô falando demais aqui, falando de parâmetros que eu devia estar falando em outra coisa pra não misturar, mas vale a explicação. Vou tirar aqui também. Aqui. Roughness. Roughness, eu só vou conseguir explicar em outro material aqui. Mas eu posso colocar aqui também. O Roughness seria a rugosidade, o blur que você vai criar. Então deixa eu passar por outro material. Vou passar pro material Glossy aqui. Porque aqui de diferente, no meu material Diffuse, eu só tenho o Emission e o Transmission. Então, Opacity é igual pra todos. Ele simplesmente vai deixar o teu material transparente. Lá. Você pode trabalhar com a opacidade dele aqui. O Bump, o Normal e o Displacement se comportam exatamente como você já conhece. É só você botar um mapa que ele vai trabalhar na cor aqui. No Bump, vamos botar aqui o Noise. E aqui. Você vê lá o Noise acontecendo. Ok? Deixa eu dar um Clear aqui. No Normal, a mesma coisa. Só que aqui você vai ter que escolher aqui. Effects. Normalize. No Normalize, daí você vai escolher um Shader. Vamos pegar aqui, então, o mesmo Noise. E lá está o efeito. Você vai ter que aumentar daí a quantidade de força, né? E você vê ali o Noise acontecendo. Tá? Do mesmo jeito. Então, deixa eu dar um Clear aqui também. Ali, ó. A distorçãozinha que você está vendo. Vou dar um Clear. E no Displacement, a mesma coisa. Aqui você vai clicar em Add Displacement. No Displacement, pode colocar o que você quiser. Na textura, aqui você pode usar tanto uma textura convencional, quanto um Shader normal. Vamos ver aqui no Noise. Aqui, eu vou só botar um Noise diferente aqui para você ver. Vamos pegar esse aqui, ó. Aí você vê lá o que acontece em tempo real. Ok? E assim vai. Esses canais aqui são sempre iguais. O Roughness, eu vou falar quando a gente estiver em outro material aqui. O Pest, eu já falei. Transmission, Emission, Medium, Common. Ok. Vamos passar, então, para outro material. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vou deixar isso aqui desse jeito. Vamos com o canal Glossy aqui do meio. Deixa eu só ver qual é o material. Ah, uma coisa interessante. Eu estou nesse material, eu clico nele aqui com o botão... Aqui, ó. Clico aqui com o botão direito do mouse. E procuro aqui, ó. Select Material. Ele vai selecionar material lá. Deixa eu clicar nesse... Não tem nada selecionado. Eu clico aqui e clico em Select Material. Ele vai me mostrar qual é o material de seleção do meu objeto. Bem mais fácil, né? Então, aqui, ó. Nesse aqui, ó. Select Material. Ó, espera. No meio, Select Material. Esse aqui, ó. Você não precisa ficar procurando qual é o material que está naquele... Naquele objeto. É bem mais fácil. É só clicar nele e escolher Select Material. Ele já vai direto para lá e você já localiza ele. Ó, aqui quando eu uso o Glossy, você vai ver que eu tenho aqui, ó. Film Index, Film Width, né? De diferente aqui, ó. E tem o Index também. Tá? Então, vamos lá. As diferenças disso aqui. O que que é cada coisa. Primeiro, o Specular aqui, ó. Então, deixa eu fazer só um detalhe importante aqui, que você já vai aprender mais um detalhe. Eu vou criar aqui nos meus materiais, vou criar um HDRI Environment. Pronto. Aqui ele vai me pedir uma textura. Tá? Eu vou colocar uma textura minha de um HDR que eu tenho. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Você vem aqui no Content Browser, pesquisa, escreve HDR. Vou usar uma dessas aqui mesmo, aqui, ó. Que eu tenho, tá? Vou dar dois cliques aqui e pronto. Ele foi para a minha área de trabalho agora. Tô com o Glossy, vou mudar isso aqui para uma cor vermelha. Pronto. Tá ali, bem difuso, bem visível. Se tem alguma coisa errada acontecendo aqui, deixa eu ver o que que é. Ah, aqui, ó. Não carregou a minha textura. Tá? Então, deixa eu carregar a minha textura aqui. Deixa eu escolher aqui uma imagem HDR que eu tenho, então. Eu vou pegar esse aqui, que eu sempre gosto de usar. Que é a imagem do Endress. E aqui está. Agora eu tô vendo lá a imagem do meu HDR lá atrás, com os reflexos acontecendo aqui, ó. Tá? Deixa eu só aproximar isso aqui. Deixa eu clicar aqui em Lock. A gente vai ver de perto o que está acontecendo aqui, ó. Ok? Tá vendo tudo acontecendo aqui. Então, aqui no meu Octane Daylight. Agora aqui, ó, tem o Mixed Textures. Se eu tiro, acontece isso, eu não vejo o meu HDR. Vamos lá, ó. Tá? Se eu clico aqui, eu vejo a mistura do meu HDR com o meu Daylight. Eu posso continuar trabalhando com a minha luz infinita aqui. Agora que eu tenho os reflexos que eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou... Ó, pode ver aqui, ó, que ele tá... Enquanto isso, ele vai sempre, até chegar ao máximo de mil aqui, vai continuar renderizando. Tá? Então, aqui você pode ver esses reflexos. Se eu venho aqui agora no meu Roughness, e aumento isso aqui só um pouquinho. Mas quando eu digo pouquinho, é pouquinho mesmo. É ponto... Um, olha o que acontece aqui, ó. Ó, eu já perco bastante dos meus reflexos aqui, ó. Se eu coloco aqui ponto 3, eu já não vejo mais nada. Quer ver? Ó, ele fica completamente rugoso. Isso aqui é muito bom, porque no cinema 4D normal, você ficava cheio de grânulo com isso aqui, e pesava um monte no render. Aqui não. Aqui é automático o negócio. Então, deixa eu só botar isso aqui no 0 de novo. O filme Width e o filme Index, eu vou falar quando eu usar o canal Specular aqui para explicar. O Index aqui, ó, ele é provavelmente um dos parâmetros mais importantes desse canal. Por quê? Se eu coloco ele em 0, você vai ver um material completamente metálico. E se eu colocar ele em 8, que é o máximo, quase lá. Tá? Então, se você quer um material totalmente metálico, você coloca ele aqui em 1. E para você controlar isso aqui, que vai lá do seu ferro ao seu alumínio, você vem aqui no Diffuse e muda essa cor aqui, ó, para preto. Aqui, você vai escolher a cor que você quer e vai usar ou ele perfeitamente metálico, que é praticamente um espelho, praticamente não, isso aqui é um espelho, ok? Então, não tem como baixar isso aqui de 1. E aqui, o valor máximo, que seria o 0,99, mais ou menos, certo? Então, 1, você vai ter um efeito de espelho perfeito. E aqui em cima, você vai ter a cor que você quer, tá? E você tem a cor do Specular também, tá? Se você quer um valor azulado, envermelhado, você que decide a cor do seu metal aqui, tá? Se você quer um ouro, por exemplo, você vai deixar mais ou menos alaranjado aqui, ó. Ok. Você vai ter o ouro aqui, um pouquinho mais escuro, para ter material de ouro. E aqui no Diffuse, coloca uma cor mais clara. Opa, não tão clara, peraí. Assim, ó, tá? Para você criar um material de ouro, por exemplo. Aqui no Specular, né? Então, aqui aumenta um pouquinho mais, aqui deixa um pouquinho mais. Para cá, você vai ter um material mais dourado aqui. O que dá para fazer também, é aqui no Index, ele está no 8, você bota no 1. Aí ele fica com o valor máximo, aí você vai ter a cor própria que você definir. Daí o Diffuse, praticamente, não vai ter efeito aqui, tá? Você pode vir aqui no canal Specular, e aqui é que vai definir a cor do seu ouro. Então, se você quer ele bem com cara de ouro mesmo, tá aí, ó. Isso daí é só diminuir a força dele aqui, que você vai ter um material cada vez mais dourado. Você vai ter que acertar, daí, a proporcionalidade dele aqui, daí, ó. Claro que o Sky também está fazendo efeito em cima dessa cor, né? Tem mais isso também. Tá? Então, esse, o Index, né, é também um dos parâmetros mais importantes do canal Glossy, que seria material com brilho. Glossy e Roughness. Olha só o Roughness agora, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Rugosidade. Ok? Mas é um rugoso liso, não um rugoso granulado. Isso aqui é importante. A gente tinha muita dificuldade de pegar um material liso e transformar ele sem rugosidade no convencional do cinema 4D. Então, vamos falar agora sobre o Specular. O Specular já está no outro material aqui, que é esse daqui. O Specular, ele é bem simples de trabalhar. Ele tem também todos os outros que você já viu. Temos o canal Reflection, que seria o Specular. No outro, que ele vai mudar aqui a quantidade de Specular que você vai ter de reflexo, né? Os parâmetros interessantes dele é o Film Wideth e o Film Index. O Film Index é o índice IOR dele. Então, aqui, ó. O Film Index. Se eu mudar isso aqui, você vai ter o efeito de bolha de sabão. Aquele halo colorido ao redor. Tá? Então, aqui, ó. No meu Film Index, se eu aumento isso aqui, ó. Você vai aumentar isso aqui em resultado, assim como o Index também. Aqui é o índice 1.3, ó. Se eu diminuo isso aqui, ó. Eu vou ter o índice de refração bem baixo. Aqui, ó. E, por exemplo, o Diamante, que é 2. O índice dele aqui, é 2.2. Eu vou ter o índice de diamante aqui, tá? Eu vou colocar aqui em 1.1, pra você ter uma ideia do que eu quero dizer no Film Index aqui, ó. Deixa eu baixar isso aqui também, que não vai fazer muita diferença agora. E aqui no Film Index, eu vou ter aquele efeito de bolha de sabão. Se eu mudar isso aqui de posição, você vai ver isso aqui melhor. Aqui, ó. Isso aqui. E o Dispersion faz a mesma coisa. Ele vai fazer aquele halo em volta, aquele halo colorido, como se fosse um diamante aqui, ó. Aqui, bem pouquinho, já faz bastante efeito. Então, se você quer pegar aquele efeito de diamante, que ele fica todo colorido quando você coloca numa luz, que é a dispersão da luz, né? Você vai usar o canal Dispersion também, pra isso. Então, o Film Wideth com o Dispersion, você consegue fazer esse resultado aqui, tá? Os outros canais fazem a mesma coisa, tá? Que eu já expliquei. O Fake Shadows aqui, ó. É um canal que vai fazer com que você consiga colocar materiais luminosos dentro do vidro e fazer com que ele brilhe, que você consiga passar a luz dele através do vidro e ilumine os materiais de fora. Só o que você precisa fazer é pegar o Fake Shadows e marcar aqui o Fake Shadows. E pronto, aquele problemão que a gente tinha pra iluminar materiais de fora, de dentro do vidro pra fora do vidro, só você faz isso. Clica em Fake Shadows e pronto, você já está fazendo isso aqui funcionar. Nada mais, tá? Então, em relação aos materiais, eu acho que é isso. Isso aqui é pra outra aula. Rounded Edges é aquela opção que tem no V-Ray. Se você tem, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar um cubo. Cubo, vou diminuir ele de tamanho. Vou botar ele um pouquinho mais pra frente aqui. Vou colocar ele no chão. Vou criar um outro material pra ele. Aqui, ó. Vamos clicar nele aqui em Create Material, Diffuse Material. Pronto. Você pode ver agora que os cantos dele aqui estão quadrados. Deixa eu só virar um pouquinho de lado. Deixa eu até botar uma corzinha nele aqui pra você ver alguma coisa diferente. Vamos botar uma. Uma cor mais azul clara aqui. Pronto. Você vem aqui agora no Common e no Rounded Edges. Você vai colocar aqui um. Pronto. Você vai ver aqui, ó. As abas já arredondadas. Entendeu? Isso aqui é muito prático. Muito prático. Não precisa mais ficar dando o Bevel o tempo todo. Tá? Vamos colocar aqui as cinco pra exagerar. Aí, ó. Abas lindamente arredondadas aí. Já direto no seu objeto paramétrico mesmo. Se você quiser. Tá? Vamos botar aqui três. Olha só. Fica bonitão aí, ó. Direto. Até nos próprios objetos paramétricos. Não precisa ficar perdendo tempo daí. O Affect Alpha. É quando você cria... É... Um material Alpha que você quer que o fundo não apareça. Aí você tem, por exemplo, um vidro aparecendo aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo, então. Acho que eu vou conseguir aqui. Com esse material aqui. Deixa eu deletar o meu cubo, que eu não preciso dele. Aqui. Então vamos aqui no meu render settings. Ah, daí eu pego aqui, ó. E só marco essa opção aqui, ó. Alpha Channel. Pronto. Aí o que que acontece? Ó, o meu canal lá atrás, ele tá transparente. Que é o que eu quero. Porque eu ativei o Alpha Channel aqui, ó. Isso aqui é pra eu fazer o pós, né? Mandar o material pra pós. Aí o que que acontece? É... Você tá vendo aqui o meu fundo transparente? Mas, você tá vendo aqui também o meu reflexo aparecendo. E eu queria que isso aqui ficasse só no vidro. Isso aqui é aqui no Common que você deve resolver. Só vem aqui e marca o Affect Alpha, ó. Aí eu vou dar um... Um Resend aqui, ó. Ah, perdão. Eu tô no canal errado aqui, tá? Eu tô no material errado. Ele não vai funcionar aqui, não. Eu tenho que vir aqui no meu Specular, né? Que é o material de vidro. Aqui no meu Common e marco o Affect Alpha. Pronto. Agora aqui, ó. Eu fico só com o meu vidro. Aqui e o meu material lá atrás fica transparente também através do meu vidro. Lembre-se, é no material, tá? Não é nas opções gerais. É direto no material de vidro que você vai ter que marcar o Affect Alpha. Tem dois Affect Alpha, tá? Tem o Alpha Channel que é do Render Settings pra você deixar o fundo transparente. E no material que você não quer que apareça o fundo, você vem aqui e marca o Affect Alpha. Ok? Render Dead funciona aqui também, tudo igual. Tudo certo? Então nós cobrimos, acho que, todas as opções aqui de materiais. Então paramos aqui nos materiais. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Render Settings aqui, ó. Deixa eu só devolver o meu Alpha aqui. E se você volta ao normal aqui, tá? Ele volta na imagem também aqui. O Affect Alpha já tá marcado lá, mas daí ele vai funcionar igual aqui, ó. Então é o seguinte, vamos falar agora sobre alguns parâmetros aqui. O que que é o Diffuse Death? É a quantidade de vezes que a luz bate e rebate pra ser calculada. Então o que que você faz aqui pra saber o quanto isso aqui tá fazendo efeito aqui? Vai baixando. Quando começar a afetar teus materiais, é porque daí tem algum problema acontecendo. Ó, começou a ficar escuro o meu material aqui, né? Então volta um pouquinho. Nesse meu caso aqui, ó, 6 já é o suficiente, mas eu deixo pro padrão 8, tá? O Specular Diffuse é a quantidade de refração que acontece no material. Então vai baixando até que ele ali ficar escuro. Ó, começou a ficar escuro ali, ó, 0, 1. No meu caso a minha cena é muito simples, 3 já era o suficiente. Mas eu vou deixar um pouquinho mais. Vamos deixar 5 aqui, ó, não custa nada. Ray Epsilon é o seguinte. Quando você tiver uma cena muito grande, esse número aqui, ó, você vai ter que variar ele também pra ver se não aparece esse tipo de problema aqui, ó. Alguns defeitos no seu material. Você vai fazer isso, você vai calcular aqui pra resolver. Normalmente você não vai precisar mexer nisso aqui, mas se tiver uma cena muito grande e ele começar a aparecer alguns defeitos, você movimenta aqui, nesse valor. Filter Size é um filtro, literalmente. Tá? Se você deixar ele sem nada, o que que acontece? Não tem filtro nenhum. Se você aumentar isso aqui, você vai ficar com uma imagem mais... Vai ter um blur na imagem. É literalmente um filtro pra tirar defeitos. Tá? Mas ele vai dar esse problema de blur aqui, ó. Então eu deixo ele no 1 aqui, que é neutro. Tá? Alpha Channel eu já falei. Keep Environment, se você quiser manter os efeitos do ambiente. Em relação ao Kernel, um outro parâmetro importante também é o Static Noise. Quando você tem uma animação, por exemplo, você vê que os pontos do noise, aqui é alguns pontos mais granulados, eles ficam se movimentando. Se você clicar em Static Noise, aqueles granulos vão ficar sempre na mesma posição. Mesmo que você mude de posição o seu objeto, o noise que está nele vai permanecer na mesma posição. Então isso aqui é desejado, tá? Então eu acho que do básico do Octane, é isso aqui que vocês têm que saber. O Render Settings, como acionar, quais as diferenças dos materiais, e como melhorar um pouco a sua cena. Ok? Então você pode fazer isso da maneira que eu falei, aqui pra acertar. Ou só o Sampling aqui, que você vai ter que determinar de acordo com o que você colocar na sua cena. Mas normalmente vai precisar modificar muito pouca coisa nele. Pra você renderizar uma cena final, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai vir aqui no seu Render Settings, vai definir do mesmo jeito, aqui no Output, o tamanho que você quer. Ok? Vai ter que vir aqui no Save, vai ter que vir aqui também e fazer do mesmo jeito. Clica aqui, escolhe um local, dá um nome, escolhe um tipo que você queira de saída pro seu arquivo. E daí vem aqui no Picture View e clica aqui no Renderizar, pra você ter a sua imagem final. Se você nota que você não precisa de mil amostras pra você chegar numa imagem boa, você simplesmente diminui esse valor. Aqui eu tô usando mil. Com 360 já tô vendo que a minha imagem tá boa. Então você vem aqui e bota 500. Ainda mesmo, mesmo que ele esteja renderizando. Não tem problema. O que vai acontecer? Ele só vai fazer um update aqui, ó. E vai continuar renderizando de onde ele parou. Então assim que ele chegar nos 500 aqui, ele para. Nem precisava 500. Aí eu vou botar 450. Aqui, ó. Passou já, de 450. Então vamos deixar em 500 mesmo. Tá? E ele vai terminar meu render ali. E pronto. Aí eu tenho a minha imagem final aqui. Essa aqui seria a minha imagem. Se eu achar que tem algum defeito nela, eu aumento o número de samples aqui. Vamos botar 600. Pronto. Ele vai continuar pra 600. Um pouquinho mais, entendeu? Pra ver se melhora a imagem. Aí quando ele chegar no final, você vai fazer a mesma coisa. Faz aquilo que eu disse. Vem aqui no Render Setting. Salva. E clica no renderizador aqui. Só clicar aqui em render, ó. Aí vai começar a renderizar a sua imagem final. Aí aqui você vai ter... Você já vai saber quanto tempo ela vai durar. 2 minutos e 40 segundos pra determinar. Em média, né? Então aqui você já sabe quanto tempo vai durar o seu render. Essa é uma das vantagens também que você tem. Ó, a minha placa tá em 80 graus, como eu falei. E aqui você pode ver o quanto tá sendo usado da minha placa de vídeo. Só 376 MB. Então eu posso exigir muito mais ainda da minha placa. E assim que terminar, ele me dá a imagem final e tá pronto o meu render. Ok? O mais complicado aqui é você aprender o que faz na lista. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui em Octane. Essa lista é o que ela faz. Se você aprender o que se faz com essa lista aqui, você vai aprender 90% do Octane. Então estudem esses parâmetros aqui, ó. O que faz cada um. E aonde que ele se aplica. O mais importante é saber aonde aplicar cada um deles. Tá? Mas a maioria aqui são simples efeitos. Turbulência é um efeito. Marble é um efeito. Check é nada mais do que Checkerboard. Olha aqui, eu vou colocar nele aqui e você vai ver, ó. Ele cria esse efeito aqui, ó. São só efeitos mesmo. Pra você aplicar nos seus materiais. Nada mais. Outra coisa que tem no Octane também são os nodes, né? Então você pode vir aqui e clicar aqui em Node Editor. Isso aqui é uma espécie de... Como é que eu vou dizer? É um expresso simplificado. Tá? Aqui, por exemplo, ó. Checks Diffuse. O que quer dizer isso aqui? Simplesmente que eu ativei o Check e ele tá no canal Diffuse. Só. Nada mais. Tá? Não tem segredo isso aqui. Você simplesmente vai ter aqui, você aplicou um efeito e ele tá no canal Diffuse. Só. Se eu quisesse vir aqui e colocar o Check no Roughness, eu posso colocar também. O que que eu faço aqui, ó? Eu pego... É... Duplico isso aqui, ó. Control. Puxo aqui pra baixo. Tá? E posso jogar isso aqui pro canal Roughness. Ou posso simplesmente também deletar isso aqui e puxar isso aqui também pro canal Roughness. Também tem essa forma. Entendeu? Então agora ele tá aplicado tanto no canal Roughness, essa forma de Check, quanto no canal Diffuse. Nada mais. Entenderam? Então também não é tão difícil isso aqui de entender como a gente acha que é. É só questão de praticar. Tá? Então não tem como eu ficar falando tudo num tutorial só porque é muita coisa. Mas ao longo dos tutoriais eu vou tentar fazer algum diferencial e tentar ensinar isso aqui. Então beleza, pessoal. Vamos parar de falar um pouco aí porque já deve estar enchendo o saco. Junte-se a nós no grupo de estudos do Facebook Cinema 4D V-Ray Real 3D. Apesar dessa aula ser de Octane, né? Mas nos encontramos por lá. Grande abraço e até o próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.